Ele é o bom, 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 ele é o bom Ah, meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário é geral Ele é o bom, ele é o bom demais Ver muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os demais Ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário é geral, ele é o bom, ele é o bom demais Tem muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os dez Ah, rapaz O que é que eu posso fazer Se elas virem a disser O que é que eu posso fazer Eu tô dentro de morte Eu tô muito amor O que é que eu posso fazer